Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês vai ser eu retocando a tintura dos meus cabelos. Como já disse a vocês aí em vídeos anteriores, que o meu cabelo é tingido de marsala, só que ele está bem desbotado, como vocês podem estar vendo, a raiz está bem crescida. Então eu vou retocar esse cabelo hoje gente e vou mostrar para vocês o passo a passo, tá certo? Antes de mais nada a gente quer convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o like de vocês, compartilhar meus vídeos, sabe gente, pois isso é muito importante para mim, tá certo? E o mais, acompanha aí por favor. E o mais, acompanha aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mas, assim, outras químicas, igual, eu já fiz relaxamento no meu cabelo, já fiz progressiva, eu já fiz selagem no meu cabelo. Tudo isso foi até 2018. De 2019 pra cá, gente, meu cabelo está virgem desse tipo de química, tá? Pois eu não uso mais nenhum tipo de alisamento em meus cabelos, pois hoje eu preservo os cachos naturais dele, tá? Quando eu preciso, assim, fazer uma escova, eu mesmo tenho uma chapinha e uma escova rotativa em casa, então eu uso elas. Eu não vou no salão pra fazer escova no cabelo, tá, gente? Um dia eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês falando das coisas que eu não faço, entendeu? Como minimalista, eu não faço, tá certo, gente? Então é isso, vamos acompanhando o vídeo aí, tá, gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, pois no finalzinho do vídeo eu vou voltar com o cabelo seco aqui pra vocês. Já todo pintado e sequinho, prontinho pra vocês e ver como que ficou o tom, tá certo, gente? Eu agradeço a vocês por terem assistido os meus vídeos, tá, gente? E até mais, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí